Oi pessoal, meu nome é Samara Rodrigues Ramos, eu sou graduanda de agronomia pela Universidade de Brasília e o meu projeto é a reação de progênios de maracujazeiros aos nematóides de galha do gênero meloidógeno em ambiente protegido. Então para comentar, a gente tem que o maracujá é uma cultura de grande importância econômica, sendo o Brasil nosso maior produtor mundial, mas a gente tem vários fatores que são limitantes, que impedem a nossa alta produção, né, e um desses fatores é a incidência de pragas e doenças, e aí a gente pode destacar as doenças que são causadas pelos nematóides de galha, que afetam o sistema radicular da planta, impedem que ela absorva água e outros nutrientes. Então alguns produtores utilizam defensivos agrícolas para tentar minimizar os problemas, mas a melhor maneira de se minimizar os problemas causados pelas doenças seria a utilização de cultivares que são tolerantes ou resistentes. Então o objetivo desse trabalho é avaliar e selecionar progênios de maracujá azedo que são resistentes aos nematóides de galha do gênero meloidógeno em ambiente protegido, e o nosso experimento, ele foi conduzido na Estação Experimental de Biologia da UNB. Então 30 progênios foram selecionadas e elas foram inoculadas com isolados de meloidógeno em javânica, que foram extraídos do tomateiro Santa Clara. A gente também utilizou o vaporito de soja na concentração de 0,5% de clorativo, e na risosfera de cada planta a gente inoculou 4 mil ovos de meloidógeno em javânica. O nosso delineamento foi inteiramente causalizado, com 30 progênios e 5 repetições, e após 69 dias de inoculação teve a lavagem dos sistemas radiculares e a variação de massa fresca das raízes. As raízes foram coloradas com fluxina B, aqui no vídeo a gente pode observar, as raízes estão mais rosadas. E teve a avaliação do índice de galhas e de massas de ovos, que foi classificado da seguinte forma, 0 para nenhuma galha ou massa de ovos, 1 que estava entre 1 e 2, 2 estava entre 3 e 10, 3 estava entre 11 e 30, 4 estava entre 31 e 100, e 5 maior do que 100 galhas ou massa de ovos. O fator de reprodução, ele foi calculado pela população final sobre a população inicial, e a gente utilizou a escala diagramática proposta por T. Louis Sasser, para determinar os níveis de resistência do hospedeiro, de acordo com o número de massas de ovos nas raízes. Então a gente classificou irresistente, moderadamente resistente, moderadamente suscetível e insuscetível. E passando para os resultados, a gente teve que os genótipos que foram utilizados no nosso experimento tiveram fator de reprodução variando de 0 a 0,5, indicando baixa produção dos nematóides de galha, enquanto que o tomateiro que a gente utilizou como testemunha, ele apresentou um número muito alto, variando de 3,16 a 13,16, demonstrando alta suscetibilidade. E aí a gente teve que o genótipo 52B3E2, ele apresentou um número de massas de ovos nas raízes muito elevado, juntamente com um fator de reprodução muito alto. E o genótipo 9B3E1, ele demonstrou alta resistência, de acordo com o número de massas de ovos e o fator de reprodução. Então a gente teve que, de uma maneira geral, os genótipos que foram utilizados, eles apresentaram fator de reprodução baixo. Então, para concluir, tendo como critério o número de massas de ovos, as raízes, esses foram os genótipos que foram considerados moderadamente resistentes, moderadamente suscetíveis e suscetíveis. Lembrando que o tomateiro, ele foi utilizado como testemunha e ele foi considerado suscetível. Mas, tendo como critério o fator de reprodução, todos os genótipos, eles foram considerados resistentes e eles foram selecionados para futuras avaliações, para a gente poder dar continuidade no nosso programa de melhoramento genético.